Olá a todos, muito boa tarde, quem fala aqui é Marcos Boldrini do canal do Observado do Tempo. Nesse 9 de janeiro de 2024, em Porto Alegre, 2h39 da tarde. Olha o tempo nublado, mas abafado, bem abafado por sinal. No bairro Chacra das Pedras faz 30 graus e 2 décimos, umidade em 70%. Isso dá índice de calor de 35 graus e 6 décimos, o pessoal fala sensação térmica. Às vezes também falo isso por engano, mas o termo correto é índice de calor ou sensação de calor. Estou aqui do lado do Shopping Guatemi, agora passando na rua lateral do Shopping, lá no Jardim Europa, uma espécie de tipo anos aqui, pegando o vento de sudeste. Opa, está sendo a venda do carro. Olha o vento batendo aqui nas árvores. Deixa eu mudar um pouco o cenário de novo. Opa! Estou indo para a zona norte, vento sobra de sudeste. Lá no bairro Auxiliadora, há pouco sobrava o vento de 19 km por hora, com rajada de 24 km, vento constante. A breve vem aqui, agora nos pés de Jacarandás. Olha as palmeiras aí também. O tempo agora está mais nublado, a temperatura até está abaixando um pouco, mas porque está ventando mais e está mais nublado o tempo, ou seja, não tem refresco, apenas uma queda mesmo da temperatura em função do tempo mais fechado. Mas continua bem abafado, agora as temperaturas na cidade. Estou indo para a Vila Ipiranga, mas vamos fazer um caminho um pouco maior. Até na rua Afonso Silveira. Um caminho um pouco maior para poder falar do tempo, tem que mostrar um pouco a paisagem do dia. Agora a Chacaradas Pedras, 30,2 graus, fazia 30,1 no Jardim Botânico e 27,8 no Belém Novo. A zona sul tem mais vento, o vento chega mais cedo, também chegou um pouco antes, aumentou, né? Tem uma função do Guaíba. No aeroporto, dado arredondado de 31 graus, agora os dados mais recentes. Já, no mundo está atrás. 30 graus no aeroporto, 31,0 na Vila Ipiranga, 29,7 no bairro Acilador, onde está o vento de 19 por hora. 29,7, falei bairro Acilador, 31,0 no bairro Higienópolis. Cavalhado, zona sul, também pegando mais vento, 27,4. Guarujá, zona sul, 28,2. No Lamy, as duas e quinze, fazia 29,5 graus, então em toda, opa, então em toda cidade neste momento, faz entre 20,7 e 31 graus. Há pouco tempo atrás. Lembrando que a zona sul está recebendo esse vento mais forte, já faz um pouco mais de tempo. Então tem a velatura abaixando um pouco. A máxima foi 31 e pouco no Chacra das Pedras, não lembro agora os 10, mas acho que foi 31,0, 31,2. E olha que pena, o caminhão me deixou preso aqui. Vamos fazer uma coisa? Bota o foco lá na frente, olha. E acho que a máxima vai ficar nisso daí mesmo. Olha lá, 32 graus no relógio aqui na Avenida Grécia, que eu estou entrando agora. Está a minha direita. Opa! Aqui o Bourbon do Bourbon Valley, do Assis Brasil, só que eu estou atrás dele. Pegando um pouco o vento de contra. O vento está na minha frente à direita, o vento sudeste. Certo? E é um dia bastante abafado, valei essa sensação de calor de 35,5 graus. Foi nublado durante a manhã, já vou dar as minhas para vocês, nublado. Não teve chuva, mas o tempo está bem mais fechado agora. Abriu um pouco o tempo. Ficou até com sol e nuvens por um momento, mas agora bem fechado de novo. Até mais cinzento do que antes. Mas é apenas um vento oceânico, do ar tropical, que traz umidade, mas não traz queda na temperatura. Digo, não é uma troca de massas de ar, é a tropical que havia antes já. Que é o bairro Cris do Redentor. Repare que já é bem mais verdinho do que o lugar que eu estava antes. Agora vou ter que parar na sinaleira. Agora abriu de novo o sinal. E está mais carregado. Inclusive agora está chovendo, muita chuva nas missões, região de Santa Rosa, 3 de Maio, Horizontina. Essa região tinha muita chuva no fim da manhã. Mas também está chovendo em todo o oeste do Rio Grande do Sul. Chovendo muito nas províncias de Missões e também entre rios, na Argentina. Então devia essa estabilidade mais consistente. Mas se eu falasse, essa nebulosidade aqui é nuvem baixa, nuvem de estratos. Certo? Então não é a estabilidade do interior. Mas a atmosfera está ficando um pouco mais carregada. Já tem chuva ali para o norte de Santa Cruz do Sul e Santa Maria. Certo? Santa Cruz do Sul que eu estava ontem, eu voltei ontem de lá. Então eu posso deixar o vídeo para vocês aqui, se quiserem. Estou na rua Diogo de Souza, o bairro Cristo Redentor. E a situação do tempo é mais ou menos a mesma de ontem, só um pouco menos quente. Ontem a mínima de manhã em Porto Alegre foi 25,5. O vento entrou de sudeste no fim da noite, umas 10 da noite, 9 e pouco, 10. Baixou para 24, alguma coisa mínima de ontem. E hoje, na mesma estação, não baixei de 23 graus e 1 décimo. Agora estou aqui, vou entrar aqui nessa rua. Opa, dá o retorno. Quase que o retorno, né? Aqui é... Acho que já é bairro do Vila Ipiranga. Tremendo um pouco aí a paisagem. Rua Ildo Luiz Candiotto. E agora a Rua Sapê, eu acho. Se não me engano, daqui é a Sapê. Tenho certeza? Quero ainda dar para vocês as temperaturas mínimas de hoje. Chacra das Pedras, 23,1. Jardim Botânico, 22,8. Belém Novo, 22,4. Vocês vão ver, está tudo meio igual. Aeroporto não baixou de 23,6. Uma mínima até mais alta. Vila Ipiranga, 23,7. Ocilhadora, 23,8. E Genômides também, 23,8 graus. No centro da cidade, não baixou de 25 graus redondos. Parei aqui na praça, na Vila Ipiranga. Olha o ventinho batendo. Mas está um vento abafado, gente. Está bem abafado o tempo. Está pesado. Então, no centro, 25,0. Cavalhada, 22,6 graus. Guarujá, 22,3. E a única estação que distorou um pouco na mínima, além do centro, foi a do Lami, da Simagro. Com mínima de 19,9. Então, nascido em todo o município, variação de 20 a 25 graus. Sendo que no grosso, na área urbana, ficou entre 22 e 24. 23 e 24. E fez 22 em áreas verdes um pouco mais abertas. No Lami, possivelmente, o vento parou. Estou aqui na praça, olha só. Aqui, os pés de canafístulas, bem grandes. Bonito cenário. As copas das árvores vistas de baixo. Formando, tipo, uma camada. Olha o desenho, que bonito. O vento vindo das minhas costas aqui. Um pouco a minha esquerda. Está essa brisa aqui agora. O vento aumentou. Não tinha esse vento mais cedo. Quando ele começou a soprar, em torno de uma hora da tarde. Aumentou o vento, baixou um pouco a temperatura. Mas, sim, claro, nada de refresco. Apenas menos calor. Mas está abafado ainda. Aqui, um pé de paineira. A sombra não faz muita diferença. Deixa eu só mudar aqui o foco. Ah, foco um pouco mais aberto. A sombra não faz muita diferença, porque agora está meio nublado o tempo. E o importante mesmo é o vento. O vento aqui ajuda a diminuir a seção de calor. Baixando agora para os 29 graus, possivelmente. Aqui, um jacarandá. Bem verdinho. Bom, o vento batendo um pouco contra aqui. Se deixa para cá, olha. O vento causando mais vento também. É difícil, melhor dizendo. Aqui, espécie de jacarandá. Ele gusta. O vento agora aumentando. É, a tendência hoje é o tempo ficar mais dublado mesmo. Não vai mais passar da temperatura máxima de antes. Estação muito melhor aqui, claro, do que sem vento algum. Aqui é vista para o lado sul. Vista aqui para o lado norte. Está mais escuro o tempo para o norte. O vale é mais quente. Tem a serra também que acumula um pouco de umidade. E assim, o tempo se mantém fechado. O sol hoje não aparece mais. Aqui estou na Avenida do Forte com a travessa João Jorge Toffin. Espérito de Gusto, olha. E os frutinhos de Gusto. Certo, então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com todo mundo. Se inscreva no canal do Observador do Tempo. Acompanhe as próximas postagens. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.